Ah, acho que eu já entrei no live, não tenho muita certeza, deixa eu ver, a conexão tá excelente, deixa eu mandar pra mim mesmo aqui, vou mandar pra minha mãe, não sei se a live começou, vamos ver, vamos ver se ela começou, ah, ela começou, beleza. Então, gente, bora lá, né, bom, minha mãe já vai chegar, bom, a estrela que vocês tanto gostam já vão chegar, eu tenho que ligar pra minha amiga, né, que eu prometi que ia ter uma amiga e tal, só que eu não sei contar uma com a gata, cara, a gata ela tá atacada aqui, tem um bichinho lá, sabe, e ela tá atacada, deixa eu colocar o link aqui, mesmo que não tenha ninguém, deixa eu colocar o link do server, pera, Ai, não, Stephanie, generate, também tem que ligar o server, né, copiar e editar. Oi, Júlia, como sempre, a Júlia, minha querida e maravilhosa, que sempre entra nas lives, minha mãe, minha mãe, minha estrela da festa já chega. Oi, outra pessoa que entrou também, deixa eu salvar aqui e já entrar no jogo, tá, estou aqui no jogo de volta, eu vou trocar a roupa rapidinho, hum, eu queria tentar trocar um negócio, na verdade, tu recebe um jogo aqui, é Banana, acho que todo mundo conhece, né, que é o jogo Banana. Pode tentar entrar que você vai conseguir, se você jogar pelo PC, eu não sei que jogo vou colocar, então pera que eu vou tentar ver quanto é que custa um negócio na Banana, qualquer coisa, eu fecho o server e eu continuo pagando, né, enquanto eu estou viciada no jogo. Deixa eu ir na Banana, que eu estou muito viciada, deve ser uns 150, porque mano do céu, é uns 100, não, não, só digo não. Ok então, né meninas Estou aqui no server Minha mãe, a estela da festa Como vocês amam ela Ela não chegou, então vou tentar ligar pra minha amiga Se eu ficar falando um pouquinho Vocês não ligam, tá? Eu já volto, vocês devem estar chupando minha mãe Pelo negócio, mas pera que eu já vou fechar a porta também Não, vou começar a cantar aqui do lado Perfeito, maravilhoso Tá lá, meu celular Tá, vai pra cima da chuva Tá, então, aqui cheguei Acho que agora tem 0 pessoas a mais Não sei, não chove, não vai E eu acho que eu vou fechar A porta aqui Acho que vocês estão escutando Agora ela acabou de sair Só porque eu pedi pra minha mãe lá Tem dois espectadores Vou tentar entrar Mário, eu não consigo entrar Porque eu jogo pelo céu E... Não sei se vocês viram Essa linda e maravilhosa novidade Acho que ninguém viu ainda, né? Quem descobre ganha Como sempre é uma agente deles Enquanto você assiste sua linda e maravilhosa aulinha A gente liga pro porquinho da Indus Que agora é essa Carvalho É o porquinho da Indus Vocês respeitam o meu porquinho da Indus Eita, que apareceu um troço todo estranho aqui Tô ligando, vamos ver se ela atende Se ela atendeu, atendeu Se ela não atendeu, atendeu Oi, fofa Sério, eu quero muito que ela atende Porque eu não consigo fazer uma hora sozinha Fica muito chato Você me aceitou Você me aceitou hoje Deixa eu entrar, por favor É fácil entrar Então você tem que vir aqui Oi Então, peraí Pra você entrar no céu Você tem que ir no Adopt Senão você não consegue entrar pelo join É, gente Ó, você volta aqui Não é do bar Você volta para a cana, ó E aqui vem E a origem Você volta depois do tracinho, tá? Vai casando aí direitinho Tudo bom, minha gente E a gente tá fazendo dever Não, tipo, do nada Você começa a falar Tá, se não Tá, se não Tá, se não Tá 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 Entra aqui no Tower Ninguém liga que ela está conversando Não, deve estar mó louco o barulho Porque tem minha mãe assistindo a aula Tem eu falando Tem a mãe da minha amiga Tem a mãe Tem o irmão dela Tem ela Tem o mundo Entendeu? Eu fecho a porta, gente Que tá um barulho aqui da aula da minha mãe, né? Travou você falando Travou você falando Oi, Mari Oi Vou mandar o link pelo chat Mandei o link Barulho Eu diria Não tem um pouquinho Meninas Barulho Eu diria Não tem nem um pouquinho Meninas Objei de nada Gente, eu vou fechar Tá? Eu vou fechar Vai ser melhor Acho que agora deu Tá, gente Não dá pra mim na profissão Não, mas deu pra postar E a porquinha da índia Que eu liguei Ela dispõe seu microfone Porque É uma boa pergunta Também não sei Tá, então Combinou aqui pra família Ai, tem um cachorro azul aqui Peraí Menina Ai, o Detona entrou Oi, Detona Ai, agora ele só Tá Detona Só Detona Coloca o teu cachorro Eu troco pelo meu rinocerão Ai, o dela é R Agora que minha vida acaba E se eu colocar um coelho R Acho que não vale Cadê? Eu quero pegar no Detona Desculpa É, né Eu sei Não vale Família Cadê? Já todo mundo aqui em família? Acho que sim Por que eu ali? É sério Agora O porquinho tá indo Já se chama Blakes Isso também Ela Desculpa o microfone Por quê? A gente fica aqui, né Oi, ok Oi Estamos ao vivo, gente Estamos ao vivo, sim Oi, live Então, vai estar no jogo agora Tá, deixa eu convidar aqui Menina pra família Convidei Tá, peraí Vai, claro Isso Ah, a gente tá no Adopt Me Aqui é do tempo Que o musical E sabe Que a musiquinha Sorry Ah, eu conheço É Não, não, não 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 Sorry Ah, eu me lembro muito, mano Gente, não A gente é muito maluca Com licença, né Filhinha Ai, que chique Um canguru Detona Sabe o Detona Eu não sei Acho que não foi com você Quando o meu Detona Sabe aquele cara Que construiu Eu fiz o Detona Ah, então Eu sei o Detona Então É top Detona É top Eu vou trocar de roupa Eu vou trocar de roupa Porque eu sou estranha Não, trocar de roupa Aqui não é que é o jogo, né Trocar de roupa Na vida real Não, né Minha mãe achou que era Trocar de roupa Acho que não é que é real Como é que é Minha família, coitada Pronto Cadê você Ai, obrigada Pelo presente Vou abrir ele Ai, gente Segunda-feira Eu ganho a Estela do Mar Eu tô muito chocada Mãe, é sério Olha isso Eu tô com 40 Aí você vem Aqui falta Um, dois, três Aí eu vou ganhar Três estrelas E mais 20 Vai lhe dar 24 Mano, eu vou ficar Choqueiros Cadê? Por isso Então Quem é aquela abelha Que eu tinha conseguido? Tem Não tava te dar abelha Cadê você? Não, sério Com essa abelha Que você não me dá Dá pra fazer Três abelhas Não E aí eu vou achar Mais quatro Eu venho aqui, doutora Tô roxo O doutor não me deixou Pera Deixa eu não ver Ele que quis sair mesmo Mas ok Pera aí, tá bom Tá bom Enquanto o povo Enquanto ela não volta Eu vou deixar aqui A casa aberta Vou deixar a casa aberta aqui Ah, e o resultado Sorteio Pera Um, dois, três Pera aí 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 Um, dois, três Sexta, sábado, domingo Segunda Segunda-feira Sai o resultado também Tá, o cara não quer ficar Na minha casa Isso aí Eu vim visitar sua casa Mostrar para o povo Tá, então Aqui Fica a casa dela A sala VIP A 40 Tá, aqui não tem como pagar ainda, né Coloco F Coloca meu nome Sim Pera aí, gente Eu vou colocar o nome de todo mundo Que quer que eu coloque lá Aqui É o lugar da excepcionista É Não, eu apresentando perto da Letícia Né, meninas Aqui É essa sala que até hoje Eu nem fiz essa TV de Netflix Mas eu sempre quero fazer essa TV de Netflix Copiona Copiou uma ideia Que eu tinha feito tudo lá na minha casa Aqui nesse quarto Copiou uma ideia de colocar o O O sofazinho aqui, hein Copiou uma ideia Ah, o sofazinho com uma cama Isso aí Não, pode deixar a ferida Deixa aí Eu tô brincando Tá gravando? Ah, é E não sei Troca sua tarta por esse lado do mar Se quiser o dedê Tá, já bebeu água Agora eu vou colocar aqui o Kitsune E eu vou colocar o Kitsune aqui também Tá, agora eu vou colocar esse daqui aqui Tá, gente Agora eu vou colocar Não, não, né Eu consigo mudar Não Eu ia falar lá Um pato Donald Eu troco pela minha galinha Pela minha galinha Você troca pela minha galinha? É Dizem que a galinha também é rara Mas eu acho que não é não Ela troca Sola de pets e bebê Tá, aqui Vamos lá Acho que nem eu conheço direito Tá, aqui é um lugar que é Acho que é a cozinha, né Dá pra perceber Eu tenho um pato Donald Eu tenho um pato Donald Você tem um pato Donald Tá, povo Bora lá Nossa, a gente ainda tá na sua casa Tô no segundo andar Tuts, 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 tuts Tá, aqui Aqui tem aqui, né Aqui tem uma piscina Aqui tem a pula-pula, né Que é pula-pula É pula-pula Pode sim, gente Pode sim, gente Eu aceito presente porque é bom Ai, só avisando aqui Minha amiga Ela tá avisando a abelha Não, então quem puder Trocar por alguma coisa No inventário dela Eu falo, né Né, porque, né Tem algum pet que você ainda não tem Que você acha que eu tenho? Ai, né Tu não sabe o pet que eu tenho, né Mas ok Pera Ai, eu sempre quis comprar esse troço aqui Essa Eu tô fortona Olha que eu tô fortona Ai, obrigada pelos presentes Eu não consigo falar teu nome Eu tô fortona Eu tô fortona Olha como eu tô fortona, gente Estrela do mar Por estrela do mar O que eu troco por estrela do mar? Estrela do mar Hum O que troca? Eu acho que eu troco Meu rinoceronte Olha, isso foi presente de fã Eu tô com muita dó De colocar isso Isso foi presente de fã Mas A minha oferta é muito ruim, velho Ai Não, amei Eu amei Eu amei Amei de coração O seu presente, gente Eu gosto do presente que vocês mandam Mesmo que seja pouco pra vocês Eu tô Mas é assim Ó, bicho Não fiz esse lugar ainda Não está feito Portanto, visite outro lugar Então, por isso que a gente Deveria visitar outro lugar Que a gente vai entrar Bom Aqui eu não entendi muito bem Tem um bando de barreira, né Aqui vai ser o lugar de cuidar de pet Que ela já tem Aqui não tá pronto Sim Sim, então Mas ficou É abrir um monte de barreira aqui, né Meninas Aqui tem uma cama Ah, então vocês veem que eu faço Como foi Na fã Não É porque foi de fã Não, gente Essas barreiras aqui Porque tava sobrado lá E eu botei aqui Porque eu vou fazer Um negócio aqui Ah, é, né Ainda falta Mas Nossa, não Tipo Além disso, ela fez muita coisa Ela fez mais coisa aqui, ó Tá Aqui era pra ficar temporário Aqui é uma sala VIP Que ela também não terminou ainda, né Ela só tinha feito essa parte Então, gente Sempre aqui, ó Sala VIP Que eu acho que ela terminou, né Ah, que chique, gente Gente, eu gostei Eu também Pronto Ah, tá Pera Não, é sério Pera Eu não contem Pera, eu já tenho essa mesa Eu gostei da mesa Ok, né, meninas Eu gostei da mesa Se eu não to faço a tu Ai, nem tô lendo o chat da live Desculpa Nem tô lendo o chat da live, gente Oi, oi, gente Eu vim ter imposto de voar Mari, coloca meu nick Lizy Bifa Mari, coloca meu nome Tô com Tô na conta do meu pai Mari, coloca meu nome Coloca Desculpa, gente Mari, tem poção que voa? Não tem poção que voa Mari, pode Dedê Lizy Eu posso, gente Pera, eu tô Eu tô Tipo, eu não tô parada Mas é porque eu tô Adedando a pessoa aqui Eu tenho que ficar parada Infelizmente Eu sei lá O que você tá fazendo na vida, né Eu só sei que ela tá aqui Pronto, e eu aceitei pedido Pronto, nós somos amigas agora Mari, meu nick Girlbelling Então, gente Eu preciso de um celular Ou de um computador Pra começar a ler os comentários, gente Senão vai ficar muito difícil aqui pra mim Uma situação Vai ficar difícil Ah, pedido Vamos colocar o meu nome lá E liga-me Que isso, querido? Não Então fala o que você quer falar Ai, Delê, sereia Não, agora eu vou perceber que é você, Delê Que isso, vaco da câncer Não usa minha frase Oxi Ai, peraí que eu fechei o Roblox sem querer Ah, mãe, minha dedê Girlbelling, já dedê Mas eu não sei que ele vai ficar rindo, né Peraí que eu vou pegar o meu celular Pra ver o comentário da aula Não, 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 não Eu já volto Enquanto isso Não, enquanto isso Carvalho Você tem direito Direito não Você pode Se você quiser divertir eles Enquanto eu vou pegar uma coisa aqui Se você quiser, claro Se você ficar calada aí É, não, né Eu vou ficar aqui falando com o pessoal E aí, pessoal? Puxa, ninguém me responde Eu não tô na live Então eu não consigo ver o cheque da live Eu tô falando do Roblox Ainda tem da minha casa Eu também, mas eu vou sair É, só sair mesmo Gente Tranquilinha, tá interagendo comigo Interagendo Interagendo Eu vou visitar as casinhas Mas eu vou visitar as casinhas Mas eu vou visitar as casinhas Mas eu vou visitar as casinhas 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 Aí, né? Peraí. Peraí, peraí, peraí. Vem aqui perto de mim. Eu tô aqui no... Na casinha de uma pessoa. Gente, casa... Ah, é do Detona lá. Ah, tá. Peraí, eu vou ter que me cortar até você. Eu quero te dar uma abelha. Ih! Eu vou conseguir fazer três leões. Vou botar mais quatro abelhinhas. Vem aqui. Vou esperar você ficar com menos amigos pra não aceitar. Ah, é. Peraí. É a casa dele. Ah, é do Detona. É do Detona. Seira melhor. Não, pode ter uma quincele pra mãe. É o quê? Ele tá ouvindo a mãe. Ele tá nas suas costas. Eu te dei a minha neon? Ah, te dei a minha neon. Devolve a minha neon. Eu vou devolver, eu vou devolver, claro. É, aí... Ih, eu recebi uma troca. Peraí, eu vou te dar. Eu ia te dar. Ah, mas tudo bem? Isso, deixa eu botar neon. Porque aí é muito, muito... Né? Por que você tá me comendo? Porque a vida é assim. Olha, então, vou tentar porque aqui tá sua neon, tá? Isso, agora sai de perto que eu sei que você vai tentar me dar. Não vou não, mas sim. Tá, pronto. Você não consegue me dar item. Você não consegue me dar item. Ha, 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 ha. Tá bom, cara. Eu sou esperta. Eu acho que a gente tá batidão, né? Ela desativou a cada coisa. Tenho aqui, peraí? Tenho uma abelha. O que troca? Eu não sei o que eu troco. Porque eu tô fazendo, tipo... Todos os meus pets, é, neon. Facante, falto só uma. Todos? Eu não... Não? Peraí, você tá fazendo todos. Todos. Não, menos o unicórnio, o UFR. Então, tipo, menos os legendários, assim, e tal. Todos. Cadê o todo? É, menos que o amor. O único que eu tô fazendo neon que monta o bolo é o quanto é vermelho. Eu já tenho todos pra fazer isso. E a minha abelha, que eu tô fazendo neon, então. Ah, minha mãe chegou. Uhul. Tá, então, hein? Minha mãe agora vai ficar encarregada. Como sempre, ela não vai jogar. Porque ela é chata. Não, porque ela tava trabalhando até agora, né? Deve ser por isso. É, mas de qualquer maneira, você não vai jogar, né? Gente, eu não sei o que trocar por uma... E é o quê, gente? Era de graça! Mina! Hum... Eu vou conseguir te dar mais uma rã. Ah, mas eu vendi fã. Agora eu tô com o coração... Ela conhece essa menina? Alguém falou. Quem? Qual delas? Ah, a Lelê. Eu conheço a Lelê. Diz pra aceitar. Eu mandei. Mandei. Mária, a bateria. Ah, é a bateria... Bateria acabando. É a mídia da Lelê. A gente não tava mais adicionada a bateria. A Janaína falou. Ela não aceita. Ana Júlia disse. Mari, eu estou voltando aqui pra live. Ok, vou pegar o PC. Olha, a Janaína diz. Eu mando, mando, mando. E ela não aceita. Ah, eu tô louca. Manda o quê? Eu não sei que eu mando uma caia. Não, eu mando. Pode ser na que não. E aparece aí, pediu de amizade? Sim, se a pessoa manda, manda a banda. Sim, porque se você manda pelo nick, não dá pra mandar tantas vezes. Eu não sei o que você manda pelo nick. Ah, mas quando eu ganhar uma estrela, eu vou tentar trocar a estrela, eu vou ficar. Eu vou ficar. Eu tô tão trocando. Sim, sim, não. Tipo, eu também já vi uma menina que conseguiu trocar a estrela com um Frosch. Eu fiquei. Aham, super dá, super dá, super dá. Super dá. A estrela do Mar você ganha com... Pô, eu vou ganhar com... Aham. Olha, ela disse... Eu mando uma... Agora ela disse... Epa, então conseguiu uma coisa. Eu acho que sim. Oi, tia. Oi. Viu, as pessoas gostam de você. Sim, elas gostam de você. Falou do meu dia. Você tava com a gente, eu não tenho comércio. Ai, que linda. Ah, o Eba, viu? Ela tá dizendo Eba porque eu tô aqui. Ah, lá, lá, lá. Ah, lá, 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 lá. Não se existe, você... Seja, você... Seja, me odeia o ponto assim. Não é odiar. Não é isso. Fez a nossa. É que eu dou atenção, eu converso com as pessoas, eu sei que... É só que eu não consigo, né? Então, começa aqui a jogar e vamos... Viu por que que eu não posso jogar? Hum... Ai, obrigada pelo presente, Letícia. Só que a Letícia me dá presente. Tá, vamos abrir o presente. Ah, meu nome. Vai ser uma varinha do Harry Potter. Nem tem varinha do Harry Potter. Não, não é. O que? The dog. The dog? Marca no coleiro de cachorro. Cadê a mão? Abriu o presente. Eu já abri o presente. E o que que era? Um balão de cachorro que eu já tinha. Ah, tá. Pera. Oi. Uma pia nova, Mari. Uma pia nova? Pia? O que seria a pia? Pia, pia. Pia. A do banhar? A da cozinha? Ah, esse daqui, ó. Ah, tá. Ah, legal. Olha lá o Detono lá. Sim, o Detono. Não, até mesmo. Não, o Detono tá famoso entre aqui. Por que, gente? A Letícia conhece. A Letícia conhece. Você conhece. Sim, a gente já foi lá na casa dele. Sim. Ó, Isa, eu não vou poder jogar agora. Por que, Isa? Onde é que é o computador? Detona. Fala uma coisa, você tá famoso. o Detono. Estou com cuidado da minha rachinha. Fala pra ela. Mas, primeiro, eu vou poder jogar tudo. Fizeram o... O... O Ilioncas, mamãe. Fizeram o Ilioncas. O Ilionca. O Ilionca. O Ilionca tem o S. Não tem S. Só o Ilionca. É? É. Peraí que eu não tô adicionando, querida. Calma aí. Calma aí. Não dá? Querido, né? Querido. Desculpa, querido. Me dá chocolate. Ah, eu sei, ele é perdo. Me dá chocolate. Eu não tô conseguindo ligar a tela. Ah, gente. Ah, tá. Ontem eu tava. O quê? Não existe mais do que o Ultra R. O quê? Não pede. Que não existe mais do jogo. Ultra R o R. Aquele vídeo da vó Rosalinda. Eu vi que uma menina comentou lá. Ela só tem pets legendários. Nossa, quem me deram. Pois é, gente. Eu também não entendi. Só tem o quê? Ontem eu tava na live. Disse isso. Ai, que inveja. Ai, que inveja. Ai, que inveja. Muito bom. Ô, Letícia. Sabe aquela que eu adicionei e vocês dois na mesma cal? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Gente, não é cal. É ligação. Eu não te mandei esse negócio. Elas sabem o que é cal. Acho que vocês sabem o que é cal. Não, é que eu recebi um negócio outro dia. Falando que não era cal. Era ligação. Como é que era? Não é meeting. É reunião. Ai, gente. Sei lá. O que a gente faz aqui? A gente começa a falar português, entendeu? Voltar a falar português, melhor dizendo, né? Mas a gente fala não é inglês. Porque a gente só fala coisas... Hã? É inglês. É, então. É inglês. É. Ai, eu acho muito mais legal falar português, né? Não, tipo... Que é união. União, né? O que que tu quer que eu proponha? Obrigada. Viu? É a casa dos outros. Gente, eu também sou cultura. Tá, vamos ver a casa dos outros. Tá, entrei. A gente não para de gravar. Ah, mas eu não tava muito sujeito. Não. Tô perguntando o que você troca por um grifo de ouro UFR. Então. Eu já expliquei isso. Um dia eu vou receber o ovo dourado. Tá muito perto, mano. Falta a estrela do mar. Ah, essa carroça e esse ovo aqui, mamãe. Olha, olha. Olha pra cá. A estrela do mar, a carroça e o ovo dourado. Ovo dourado. Ovo dourado. Falta pouco mesmo. Eu tô emocionada aqui. Deixa eu ficar emocionada. Oi, eu sou novo. Cauã. Oi, Cauã. Bom, a gente tá live jogando isso. Depois eu consegui isso, que até hoje eu tô chocada. Então, manda o link aí. Tá jogando um serve público, privado. Não, privado. Aí, Cauã, pega o link aí pra brincar também. Ai, eu coloquei bateria. Bateria. Não é bateria, não. É, calma. Deixa eu ficar. A Lili Caneiro falou, cuidado pra Mari não me ver com você, menino. Não. Não é, menino? Não entendi. Não, menino. A gente não entendeu. Não é. Cópia. Ok. Socorro, me ajuda. Oi, nada. Cuidado pra Mari não me ver com você, menino. Ó, já deixou o like lá, Cauã. Obrigada, Cauã. Voltei, Ana Júlia voltou. Oi, Ana Júlia. Eu não tenho nada. O quê? O quê? Agora eu entendi. Ele me trocou. Eu não pensei, ele trocou minha cabeça por outra cabeça. Como é que é isso? Não, só que ele tem como ele ficar na minha cabeça. O Detona? É. Aí, ele foi na cabeça de outro cara. Aí, ele falou assim, cuidado pra Mari não me ver com a cabeça. Ah, tá. Agora eu entendi. Aí, agora eu pego o Detona de volta. Tá. Eu vou até correr na hiena. Gente, eu sou só eu que acho hiena feio pra hiena. Eu moro pra trocar de tal. Não é essa hiena feia. Agora eu quero trocar. Trocou o que, Ana? Ai, eu já quero é ovo. A hiena não é mega, plus, legendária e ultra rara. Ah, ele vai ligar na minha cabeça. Na cara, gente. Não é face, não, tá? Ai, eu entendi na casa sem querer. Aham, eu tô vendo. Ô, Matheus, lá. Matheus, mas pode me chamar. Eu tô na conta da minha mãe. Ah, tá. O Matheus só na conta da Maria Luísa. Triste solidão. Minhas provas começaram. Não, filha. Eu não tô sozinha, não, Júlia. Tem um monte de gente contigo, né? Só falta uma prova. Fazendo provas. Quanto que é a prova de matemática falando nisso? Amanhã tem que ir pra falar. Aí, ó. Sim. Amanhã. Vamos fazer depois. Ana Júlia, tá todo mundo junto, filha. Todo mundo também fazendo prova. Isso. Matheus, lá. O Matheus entrou depois do link. Peraí, eu quero... Tá na descrição da live? Aham. Matheus, vai na descrição da live e tem o link pra entrar. É um server público. Não, server público. Tchau, gente, Ana. Você troca pela minha de sumi? Ó, lá. Juliana diz hi. Hi, Lorena. Não, não. Já tem joguinha. Hi. Juliana. A pior é amanhã. Boa, boa. Aí ela diz, kkkk, amei a gente que lute. Quem que falou a gente que lute? Pelo próprio, né? A gente que lute. A gente que lute? Não sei. Quem falou? A gente que lute? Não, eu não. Ah, tá. Então é Ana Júlia, da autoria dela. Jamile diz, oi. Quem não me disser oi, a chinela vai cantar. Ah, eu disse oi. Oi. Ah, eu tô livre dessa. Eu também tô livre. Se acessou o que, querida? Filho do Casley Games. Não entendi. Filho do Casley Games. Ele deve ser filho de algum cara de game. Foi Letícia, né? Não, ok. A Letícia falou isso? Ou é oi Letícia? Não, não é Júlia. Não, é Rui Letícia, né? Oi. Não, é Rui. Rui significa o que, gente? Traduz isso pra mim. Nada, Rui é Rui. Um menino na internet. Porque... Onde eu trabalho, isso é uma sigla de uma coisa que a gente faz. Eu posso falar? Tá. Mas é que você quer que eu explique? Então, tinha um menino na internet que alguém... Que tipo, ele era famoso, mas não gostava muito dele. Porque ele era um metro top, sabe? E não gostava, não gostava, não gostava, não gostava, não gostava. Até que ele fez um vídeo. Rui, Letícia. Aí, virou menino. Aí, ele foi pro programa. Hum. Que começaram a falar mal dele. Falando. Ai, não sei, eu era do top. Então, eu acho que é ele. Aí, foi aí que ele ganhou respeito à internet. Porque a internet foi lá e processou o programa. Ah. Hum, a internet. Ah. A internet inteira. Aí, o programa até que na outra só teve uns dois mil negócios. Eu sinto que tinha um milhão ali. Então, roi não significa nada. É oi, só que ele falou errado no vídeo. Ah, porque eu achava que era oi. Aí, ele mereceu. Aí, ele mereceu. My friend. Peraí. Ó, a Ana Júlia disse que agora o povo ama ele. É, sim. Agora o povo ama de coração. Jamile disse A, E, I, O, U. Pega meu friend. Cadê seus friends? Mas eu não consegui te escutar. Porque eu... A minha mãe tá com o celular. Ah, o Matheus falou. E será que o Matheus não conseguiu escutar? Várias e diversas pessoas falando ao mesmo tempo. Sim. Não, isso sou eu. Isso é da minha autoria. Eu adorei a Ana, gente. Amanhã. Sim, né? Porque tem a Ana Júlia só falando e ela falando e vocês falando os comentários. Aí fica difícil. Ah. E essa casa da Isa? Ah. É da... Não, não. Sei lá. O único que eu não tava aqui. Ó, Maria Lu... Ah, não. Matheus pediu. Fala no chat do jogo. O quê? Só fala no chat do jogo. Não entendi. Também não entendi ainda, Matheus. Ah, é porque ele não consegue ouvir. Ele já tá conseguindo ler. Ah. Eu acho que é isso. Achei que é... Ô, Lelê. Ih, olha que a função. Cadê? Cadê? Tô, menina. Pega a Dé, pega a Bel, minha friênte. Eu tenho, mas eu falo friênte, querida. Ah, tá. Querido, não. Acho que é Bel. A Bel, não sei. Cadê a Bel? Muito legal. A Bel, a Bel, a Bel. Isso. E a Bel ali agora? Deixa eu pegar a Bel. É o Detona? Não, o Detona tá ali. Não, o Detona é esse. Ó, o Detona. Agora tem outro? Não. Metade Demônio, Bel e Detona. Gente. Calma, tem esse daí, eu dei tudo, mamãe. Só que você confundiu ele com outra pessoa, porque ele... Ó, vamos lá. Ele usa uma roupa que não pareceu com os outros. Falando no chat. É isso sim. Ah, viu? Entendeu. É isso aí. Descobre meu talento, disse a Ana Júlia. Qual seria o seu talento? Eu sou o Detona. Ah, tá. O que tá na minha cabeça. Tá, o que tá na cabeça. Eu por onde a gente vai? Ai, não sei. Vai na casa de alguém, eu adoro. Ô, Detona, você consegue fazer alguma... Ai, que lindo. Que lindo, lindo, aquele rato. Olha ali, olha ali. Fazendo a voltinha ali. Ah, eu tenho rato de ouro, mamãe. Ai, olha lá. Que lindinho. Quem é que tá em cima do rato? A Lelê. Aqui, meu rato de ouro. Ai, que bonitinho, né? Gente, e esse chapazinho, que bonitinho? Ai, o Marcos me deu. Tô com dor de cabeça, acho. Ó, ela descobriu o talento dela. Agora vai descrever o que que é. Sou sarradora profissional. Sarra comigo. Bertinho! Não, você pegou esse do Bertinho, né? É o meme do Bertinho, que eu não conheço muito o meme do Bertinho. Eu vi isso também, eu vi. É o Bertinho, ele fala que é sarrador profissional. Ele fez até um ótimo TikTok. É, eu vi esse dele. Que é um pouquinho errado. Ih, tá reconectando o quadro dele. Ih, vai ficar reconectando. Não consigo entrar, disse Yasmin. Yasmin, olha só, precisa estar no computador, tá? Né? Ah, é isso aí, né? É o macaco, né? Eu roubar dela. Eu nunca ia, Marianinha. Não, Júlia, tá cheio de coisa assim. Eu vou deixar o detoramento. Eu roubar dele? Eu? Não. Piquinha, Marianinha. Ó, o Matheus disse, me dá um petinho, Matheus. Por favor, é meu sonho ter ele. Canguru, ele quer. Tem canguru? E nem troca. Não, não. Faça a sua oferta, Matheus. Eita. É, faça a sua oferta. Eu não dou de graça. Para de subir na cara. Não, o detônico fica na cabeça, com licença. Isa disse, eu vou entrar, mas a gente não tá na casa da Isa. Vem, detona. Não pedem pet, tia. Vou puxar o pé de vocês. Isso aí, Ana Júlia. Ana Júlia, como sempre, nos defendendo. Você não deve ser advogada no futuro, tenho quase certeza. Não, o detônico não é brigando aqui. O que ele viu? Estão subiram na cabeça. Eu só, eu que... E eu não sei por isso. Ele sempre é ele, é verdade. Ele come a socar na cabeça. Ficou de noite, é isso? Aham. Eu vou pegar até carrinho, gente. Pronto, peguei carrinho. Pronto. Não, o detônico não sobe na cabeça. Ah, Ana Luísa também entrou. Isso aqui. Ana Luísa, o que você troca por lobo é NR? Então, eu não gosto de lobo. Ovo é NR da... É, você tem... Sabe aquele lobo lá que você tem azul? Ah, não é minha. É a de lê de umas carizinhas, né? Ela tem lobo azul. Você tem sim, aquele lobo... Aquele lobo lá. Ah, o lobo. Eu tinha ouvido o ovo. Ah, esse lobo aqui, não sabe? Isso. É, não tem problema. Mas deixa pra lá, falou o Matheus. Aí a Yasmin tá perguntando como é que entra. Ah, o que você troca pelo seu de coelho de páscoa? Ah, você vai pelo link. Mas se você... Isso aqui, ó. Vou dar um coelho F, ok? Falou a Isa. Ok, né? Então, Yasmin, vai na descrição da live que tem o link. Ó, a Maria Luísa disse... Vou entrar. Tod apelão. Gente! Ó, Tod apelão disse... Gente! Oi! De onde que ela tá gritando? Ela tá embaixo da mesa. Essa é a nossa pet. Essa aí. Ela é muito participativa. Ela gosta muito de participar. Ah, onde que a gente vai? Eu não sei. Vamos pro Tower. Vamos pro Tower. Maria, eu tô passada. Acho que a Dottie começou a gostar de mim. Por quê? Ah, ela deve... Ó, ela comprou um ovo. E ganhou um pet legendário. Não, ela deve só ter que comprar um pet legendário. Tia, pode ir pra Maria aceitar meu pedido? Aham. E quem seria do pedido? É o nick da minha mesa agora. Nick. Oi, gente. Nilki. Qual é o Nilki? Ó, vê se você acha que esse cabelo combina. Maria Clara, então, eu disse oi. Oi. E as mim disse o meu tem. O meu tem? Então tem o quê? O meu tem? O meu tem. Eu acho que eu vou fazer uma capião agora. Pera, me espera, querida. Deixa eu só mostrar o cabelo pra mim. Pessoas que conheçam. Detona, Melzinha, Alice, Pietra, Jamile. Bia Gamer, Carol, Lari Gamer, Nicole, Natasha Panda. Também conheçam a Natasha Panda. Os últimos são mais legais. Não que elas... Mas, minha. Olha, olha se combina. Yasmin disse, tá? Combina? Combina o quê? O cabelo. Eu gosto do cabelo. Então tá. Qual o seu nick? Mari, um, dois, três, dois, quatro, dois. Isso. Ih, Mari. Ih, alguém troca pet voador por 500 robux? Eu quero trocar o troco, né? Mas aí você teria que pagar mais pra vir 500 robux. Tá, então vamos pro Tower. Vou ir lá. Gente... A travada, disse Maria Clara. Voltei, divulguei para os amigos. Ai, obrigada. Consegui dois cangurus. Olha só o que a Ana Júlia conseguiu. Dois cangurus em um dia passada. Decidi fazer neon. Consegui dois ontem. Consegui quatro cangurus em menos de uma semana. Hum, tá vazou, hein? Ai, que chique, gente. Você tá com inveja agora. Olha só quantia aquele gatinho ali dentro da caixinha. Calma, mandou. Ai, que bonitinho. É, eu vou fazer um bicho neon agora. Não dá pra... Pera, 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 pera. Me espera, me espera, me espera. Pera, 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 pera. Mari, pode acertar meu pedido? Ah, tá ali da Beatriz, ó. Bateria acabando. Tá bom, minha... Ela não vai fazer pet neon. Vamos... Vamos... Como é que a gente vai pegar o... O nick da Beatriz? Olha, o pessoal não falou que fez um colar pra Mari. Onde? Cadê? Aqui ficou o... É... Eu não sei também onde, mas ele falou... Olha o colar que eu fiz pra você, Mari. Eu não entendi. Isso é nada. Mari, claro, você tá travando. Tá travando, gente. Resumindo. Eu no tower. Começando ele, cai. Cansei de isso. É, eu vou fazer isso. Tá travando seu pescoço. Ele falou que tá travando seu pescoço. Eu acho que é ele. Olha só, Mari. Ai! Olha, é uma batuca. Ele colocou um tamborzinho aqui. Aí ficou um colarzinho. Tá, agora... Agora essa carvalha vai fazer um pet neon. Tá, vamos assistir Letícia fazendo pet neon. Ninguém pode falar isso. Entendi. Não, só que você... Só que eu tô falando, você fica... Ai, vou sair aqui. Vou ter que ir pro computador. Ah, tá. Pera aí. Então... Eu fico revoltada. Olha só, o Matheus disse que conseguiu um kitsune. Ah, é. Um primeiro. O segundo. Isa disse que vai pro computador. Eu disse. Ah, você me respondeu. O terceiro. Minha mãe cai dando pro pet, mas não. Mas o que? Vai colocar o terceiro. Não consigo. Agora foi, disse a Maria Clara. A Raul falou. Para trocar. Acho que a Ana falou pra você, ó. Brincadeira. Fica quieto. Quero ver. O quê? Brigadeiro. Brigadeiro. Ah, tá. Não era pra mim não, gente. Mas eu queria que fosse. Por que eu fique quieta, eu vou embora. Não, mas aí eu tô... Se eu for embora, vai diminuir aqui, ó. Não, mas pra estação, pra estação. A gente tá fazendo aqui o pet, não? Aí eu falo primeiro. Aí você acabou e fala. Não fala palavrões. Desculpa, eu tô revoltada. Aí você vai... Aí eu falo. Primeiro. Aí você vai e fala. Você quer trocar canguru comigo? Aí eu... Aí ela tá falando. Você começa a ler um negócio ali. Gente, isso aí vem um puxão de orelha, entra na live. Isso aí. Você não faz isso comigo, tá? Pronto. Isso aí. Desculpa. Tá vendo esse número aqui, ó? Uhum. Metade. Eu vou sair pra aquela porta depois de cinco minutos. Eu não tô falando muito que você tem que sair. Eu tô falando pra você falar depois que você vai falar. Treta ao vivo. Olha lá. A Júlia vai dizer tudo. Não, é só que tipo, eu fico revoltada. A gente tá falando aqui normal. Ai, meu Júlia, tá vendo? Não, Júlia, eu levando a puxão de orelha ao vivo e a cores. Ah, não. A gente tá falando aqui, aí do nada ela chega e fala. A pessoa acabou de sair de uma live do trabalho, tá? Que já levou a puxão de orelha do chefe. Aí agora... Não, foi na orelha da filha. Pronto. Isso aí. Oi. Fizeram uma bicicleta. Obrigada. Fizeram uma bicicleta pra Lelê. Que que é a bicicleta? Boa, né? Boa. Não. Pegaram o brigadeiro. Pegaram o brigadeiro. Ai, pensei que era o Frosch. Camila, não me mudou. Mari, vou ter que sair do jogo. Já volto. Ok. Obrigada pela bicicleta. Pega o brinquedo, Mari. Brigadeiro? Que brigadeiro? Gente, brigadeiro só conhece um. Eu acho que ele é o sério. Eu acho que ele é o sério. O cancro da Lelê é brincadeiro, gente. Aí eu mando tal, então. Vamos. E aí, todo mundo pode ir? Pode. Eu só vou pegar o link que ela vai te chamar. Ah, tem que pedir pra ela mandar o link de novo. Então, óbvio, eu vou pedir. Então, eu não falei agora. Então, é. Então, sai, né? Então, eu não vou sair, né? Não vou sair. O nome dos meus pets são tudo. O nome de comida. Isso é incrível. A Ana Júlia disse que os nomes dos pets dela são de comida. Eu gostei do dela. O da Lelê é quase tudo. Tem pão de queijo, tem brigadeiro, tem um monte. Me aceita, Niki? Ah, olha só. A Arme BR 2021. Olha só, hein? A Ana Luísa. Ela disse que tá mandando. Atual. Já tá com o Niki ali, ó. 2021. Estou à frente do seu tempo. Mas você pode até falar. Não, a gente não tá em 2021. Eu vou ficar. Não, ela já tá. Ela tá num outro tempo. Vai ter vacina. Vai acabar isolamento social. O dia, mamãe, é 2012. Não, é 2021. Gente, a pessoa precisa de óculos. Não. Ah, eu tô olhando de bar. É 2021. Com o Rol. Eu vim do futuro. Eu vim do futuro. Isso aí. Ah, tá. Alguém marcou como não gostei, hein? Então, deu tag. Como é que é isso? Arme BR. É com Y, né? Botou. Y. 2021. 2021. É, não foi. Mas. Com o brigadeiro. Mara, a live do futuro. Sim, é porque eu saí do jogo, gente. Ana Luísa não deu. Tem alguma coisa erradinha aí. Calma, Mari famosa, gente. Se a pessoa... Até curtiu. Hã? Se a pessoa até curtiu. Ela não curtiu, né? Então, acontece, gente. Não dá pra agradar todo mundo. Nem Jesus agradou a todos. Correto? Uhum. Eu fico um pouco chocada. Gente, o outro dia o menino não foi lá e não denunciou. E a gente caiu no TikTok. Agora não pode voltar pro TikTok. Então, o que que eu não gostei, né? Tá, gente. Já manda o link aí. Ih, como é que a Lene vai entrar? Você tem amizade da Lene Sereia? Vai entrar, né? Mais um pedido que eu vou fazer pra Lene. Nossa, não tem como, Mariana. Ai, meu Deus do céu, né? A pessoa pedindo. Ao vivo depois. Se quem não for, não... Tá, gente. Eu vou entrar. Não for. Ah. Então vai ter que ser público, Mariana. Não dá. Mas aí não vai entrar gente, mamãe. Ai, não aguento isso. Vou comprar um... Como é que é o nome do negócio? Mas que eu quis ser. Sai ver, Vitor. Sai ver, Vitor. Mas é muito caro. É. Só que você começar a me dar. Tá, vai. Então, tá parado o negócio. A gente vai comprar um server. Meu Deus, mamãe. Gente, ela deixou comprar. O nome do server vai ser A de primeira. Vai ser o quê? Comprei. Ai, ficou pobre. Meu Deus, não tem mais nada. Socorro. Eu recebi a mania de bom. E olha que ela brigou comigo, ganhando a Júlia. Eu comprei, mano. Peraí, peraí. Eu vou chegar. Eu já vou dar esquiva. Porque eu... O que é isso? O que você tem que fazer? Mano, eu quero dar uma... Mas tô muito feliz. Meu sonho vai ser realizado. Mais um deles. Essa é a verdade. Porque eu todo dia tenho sonho aqui nessa casa. É porque... É porque... Peraí, peraí. Meu sonho é ficar fazendo isso. Peraí. Peraí. Sério. Eu tô passando mal aqui, mamãe. Não inventa. Não inventa a moda que não dá pra ir pro hospital. Nunca entrei no jogo com você, disse Yasmin. Yasmin, pega lá. Agora ela vai colocar um outro... Tem que colocar na descrição da live. O Surto da Menina Surtada. Viu? Vai dar até novela. Ah, tem. Mexicana ainda. Tem, tem. Tem, tem, tem. Ah, tem, tem. Eu tô esquiva. E o que que é esquiva, gente? Traduzem agora pro seu inglês também. É trocar, é trocar. As coisas... Eu sou demais. Ai, ai. A Ana Júlia adorou. Surto da Menina Surtada é tudo. A Ana Júlia falou de tudo hoje. Você tá parecendo uma novela mexicana. Sério? Treta. Família, né? Vamos aí, sério. Eu tô passando mal. Gente, tá vendo? Depois a gente deixa a criança passando mal. E aí faz conta. Ela falou de socorro. Oi, Larissa. Tua pele. Fala isso. Eu tô chocada. Sério. Eu tô chocada. Ela tá lendo lá. Ah, tá. Só aí. Tu mandou o link, por favor? Ela vai mandar o link, gente, tá? Só um pouquinho que ela já vai mandar o link. Sim. O link pós-surto. É só que eu... Eu não... Eu desliguei o servidor sem querer. Ah, minha nossa senhora. Sim, eu desliguei o servidor sem querer. É, gente. A pessoa tá meio confusa. É treta, é surto, é passando mal, é tudo, né? Pois é, se a pessoa soubesse que isso tudo ia acontecer, elas ficaram inscritas no canal, já estariam aí assistindo a live, né? Eu queria ocupar de lugares de amizade que nós encontramos, nós e a Mariana, né? Tá, vou colocar agora o link. Triste? Ah, Beatriz. Como assim? Paola disse... Oiê. Oiê. Por que triste, Beatriz? Beatriz não é Beatriz. Coloquei o link. Colocou o link na descrição da live. Tá gravando? Muito bem. Vamos lá, gente. Bora, então. O que tem que fazer agora? Ah, eu vou colocar o tamanho de torre total. Vou colocar 40... 40 fases. Vocês vão me odiar por isso, mano. Mas é a vida. Ela vira paulista, que ela fala mano. Não, eu vou colocar... Oxi, ela fala... É de outro lugar. Não, a mamãe, ela tá falando normal. Eu tô aqui surtando, literalmente. Não tem que falar, né, gente? Alguém tem que falar aqui, né? Letícia tá lá fazendo um pet neon dela. Não. Não, Letícia já mudou de tower. É, agora eu tô no server VIP, mãe. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos, ó. É sério. Eu tô muito chocada, mamãe. É sério. Ah, meu primeiro server VIP. No tower. É, no tower. Só que era mais... Mariana, sabe o que que é legal? É que agora tu vai puxar fila. Daqui a dois meses, vê se vai tá liberado. Igual o... Verdade, vai tá de graça. Isso aí, gente. Vai acontecer isso? Cadê o link, tia? Perguntou. Ah, manda no chat também. Vamos mandar no chat, peraí. Eu não posso nem dois. Vou passar quarenta, com certeza. Eu não entendi. Máximo, Daniel. Mário, não consigo entrar no server. Agora foi, hein? E aí? Mário, já volto. Vai lá, Ana Júlia. Que isso, o Detona? O Detona, ele... Já tá nas suas costas. Não. Aí não pode. O que é que tem, Detona? O que é que tem, Detona? Ô, o Detona, ele... Ah. Ele me enganou. Ele falou, vou reunir todo mundo pra ir pro server da Lelê. Tá bom, vocês não gostam de quarenta fases? Eu mudo. Nossa. Vou colocar pra dentro. Eu vou colocar de oito fases, porque também dá... Ponto. Tá vendo? Olha só. Olha só. Pronto. De só de oito fases agora. Agora ninguém sai daqui. Só a verdade, disse a Lelê. Nossa, cara. Machuca. Vou pegar dormente. Vai gritar mais que já grita. Disse a Lelê também. O que é isso? Tá gravando. Tia, pode pedir pra Mário entrar no VIP da Lelê? Por quê? Por quê? Tá ali, ó. Beatriz, tá ali. Mais pra cima, tá o... Acho que é porque a amiga da Lelê e não minha amiga. E aí não pode entrar? Não, só a jogadora do celular. Minha perna toda tá dormente. Ah, mas e aí os demais? É sério. E mas aí aceita essa menina. É, mas a gente tem espaço. Manda o nick, Beatriz. Não dá pra mexer a pele. Para saber se o meu nome é... É mate. Não, daquele ali não. Amor de Deus. Pega outro. Vamos lá. Nossa, eu tô na prosão, gente. Ele tá lá. Não sei da quanta. Ela, eu gostaria de conseguir... A pessoa gosta do mais do VIP dela. Eu vou trocar aqui. Isso aqui mesmo. Peraí, gente. Sério. O povo não tá. Gente, minha mãe... Não. Eu tô com 20%. Quando você for busca um carregador. Coitada da minha mãe, gente. Pega meu carregador, mamãe. Gente, eu vou perguntar uma coisa. Quantas faces vocês querem? De 4 até 40. Vamos ver se alguém vai me responder. Não vale 4. Eu leio 4 faces. É muito ruim que você recebe pouco ponto. 6. KKKKK. Se vocês quiserem, eu coloco 6. Que é o negócio normal. Nossa, gente. Todo mundo odeia esse tipo. Manda pedido mais. Ó, esse é o seu. Obrigada pelo meu. E esse é o meu. Isso aí não é. É só do outro lado, maluco. Nossa, eu tô maluca assim, mamãe. Não. Nossa. Peraí, deixa eu te ajudar. Foi? Não, não foi. O meu também não vai acabar. Mantei ele. Só um pouquinho. Eu vou te ajudar. Mantenha a calma. Tá, gente. Vou colocar. Aumente a sua calma. Vou colocar 6 faces. Porque o povo odeia 12 faces. Vocês são normal. Na verdade, eu sou do meu. Coloquei 6 faces. Foi. E ignorar a rodada. Pronto. Nossa, eu não tenho onde conectar isso aqui. Vou botar aqui no nariz assim. Bom, é bom que quando acabar aqui, eu posso ir embora. Vai ficar... Ai, mas aí vai cair pra não ser... Depois. Ó, já até caiu, ó. Sai daqui, porque acabou. Participe publicamente como Jamil e Vitória. O que seria? Mari, fiz o povo da minha sala também. Virar escrito aqui. Ah, obrigada. Nossa promoter. Nossa defensora. Promoter. Nossa assessora também. É. É nossa tudo, mamãe. Nossa defensora. 20? São 20. Nossa, que azul. Não sei. São 20 sensatos. Depois vamos na Dótipo de novo? Vamos. Sim. Não, e ela... Não. Não, e ela é de... Coitada. Ela não tá falando mais nada. Eu chamei ela pra cá e ela não tá falando mais nada. Coitada. Por que que ela ainda não tá falando? Ela deve ter salido. Não, só que não pede. Ai, gente, mas tem muita coisa acabando aqui, né? Ai, meu pai não colocou o carregador. Eu vou colocar, calma. A minha... Não. Não sei. Depois que eu achar, eu vou colocar. Ai, gente, como eu faço o perigo agora? Ah, tô vendo a Nelê. Oi? Gente, essa é a... Agora eu tô... Tem uma vaquinha aqui. Tem uma vaquinha aqui. Não, é que eu tô... Ah, não é assim. É uma... Não vai nada pra você. Não sei. Não vai nada pra você. Não vai nada pra você. E aí